Olá, eu sou Cláudio Bissolotti e a dica sobre atividade física é a musculação emagrece? Sim, a musculação emagrece muito, é uma das atividades que mais emagrece. Vamos colocar da seguinte maneira, uma hora de caminhada você gasta mais ou menos 500 a 600 calorias. Uma hora de atividade em musculação você pode gastar até 1.500, 2.000 calorias dependendo da intensidade. Então, a musculação além de ser uma atividade segura, ela proporciona um emagrecimento para quem quer ficar magrinho, bonitinho. Um resultado muito bacana, muito bom, além de ser divertido, que eu creio que alguns não gostam porque seja monótona a musculação. Mas eu acho que a musculação é divertida porque você pode malhar em grupo e ter um resultado muito bom. Essa foi a dica de hoje. Essa foi a dica de hoje. Obrigado.